Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que seja tudo bem, como eu sempre digo. Você que está chegando nesse vídeo e não me conhece, me chama Maria. É isso. Estou aqui com a família toda, vamos ao castelo, né? E hoje nós vamos entrar dentro do castelo, né amor? Entrando, hoje entramos. Se dá para entrar, é isso aí. Ontem nós fomos na cidade de Imola e fomos lá onde aconteceu o acidente com o piloto Ayrton Senna, né? Quem não assistiu o vídeo, dá uma olhada lá. É um vídeo muito emocionante, né? Parece que está voltando no dia do acidente. É uma coisa muito, né amor? É um lugar muito forte, assim. E hoje nós vamos voltar a Imola, tá? Nós começamos a gravar um vídeo aí sobre o castelo. Vamos colocar um pedaço aí contando um pouco da história do castelo que a gente vai visitar hoje, tá bom? Acompanha a gente e vocês que têm curiosidade, quer saber como é dentro do castelo. Nem todos os castelos aqui na Itália, como a gente já falou, se pode entrar. Mas esse pode sim, né? Paga 4 euros, né amor? Por pessoas e crianças não pagam. Então vem com a gente. Olha, esse é o castelo da cidade de Forlí. Catarina Esforza, que era uma mulher rica, potente, cruel. Esse é o castelo dela aqui em Forlí. Vamos ver o castelo que ela tinha nessa outra cidade. Essa mulher não era casada, se é muito amada, muitos homens, muitos amados. É tipo a viúva negra, né gente? Eu nem sabia dessa história da dona do castelo. A gente sempre passa, vem aqui. Eu já fiz umas fotos logo quando a gente chegou. Mas eu não sabia que tinha essa história feia, né? Foi de trás. Depois eliminava, né? Tá bom. Quando não servia mais. Quando ela não servia mais, né? Que mulher cruel. É isso aí, né? Olha, aqui é os fundos do castelo. A gente estava ali na frente. Agora estamos dando a volta aqui. Olha só. Muito lindo esse castelo. Lindíssimo. Esse parquezinho aqui é pequeno. Pequena pracinha. Tô aqui no fundo, né? Do castelo da Caterina. O nome esforçam. Na verdade, o apelido dela era Tigre, né? Catarina era a Tigre de Forlí. E ela era tipo uma viúva negra, né? Ela é o primeiro marido dela. Ela... Né? Vocês entenderam aí. E os amantes dela também. Ela fazia... Quando ela se cansava, fazia a mesma coisa. Esse castelo que vocês estão vendo aqui, ó. Ele... A gente pode visitar, né? Pagar quatro euros pra visitar, como vocês viram aí. Mas o de Forlí não pode, né? Deve ter os segredos mais bizarros dela lá naquele... Naquele... Naquele castelo que a gente mostrou primeiro. Essa história desse... A dona desse castelo, né? Que foi uma governante aqui, né? Mas, assim... A morte e o sepultamento dela foi algo muito misterioso, né? Ninguém tem certeza, né, Amor? Ninguém tem certeza. Do que aconteceu verdadeiramente com ela. Com essa mulher. Acharam um cachorro cheio de ossa. Pois é. Mas ninguém sabe... O que é essa ossa. Ou... Aquele que mandou esse castelo pra Forlí. É... Tá escrito... Era ossa de Catarina Esforça. Mas... Ninguém sabe. Agora esse cachorro... Pode ser que tá dentro da roca lá de Forlí. Mas ninguém pode entrar. Não... Não é como esse aqui que é turístico. Tem um dia que abre. Todo mundo pode entrar, pode visitar. Lá ninguém pode entrar, ninguém pode visitar. Porque tá cheio de misterio. Quem sabe na vida dela... O que ela fez, o que ela... Ela aprontou, né? Ela aprontou. É a fim que ela fez. Não se sabe. Sabe que ela morreu nos mil e quinhentos e poucos anos. Ela morreu. Foi sepultada em Florença. Mas depois alguém pegou esse caixão e mandou pra Forlí. E aí o misterio ainda tá dentro do castelo de Forlí. Ela era uma guerreira mesmo, porque tinha o seu exército. Fazia guerra contra a vizinha aqui. Até quando ela foi matada, foi morta. Foi pega, né? Pelos inimigos. Foi pega, pelos inimigos. E o misterio continua. Depois, cinco, quinhentos anos. Mais de quinhentos anos. O misterio continua. Um dia vamos entrar nesse castelo aqui. Lá em Forlí não se pode. Pode só olhar de fora. E esse tá mais bonito que o de Forlí, né? Esse é maior. Tá mais bonito. Mas ela morava mesmo naquele de lá, né? Ele morava aliá. Morava aqui e morava aliá. É. Esse era o seu reino. Forlí, Cisena e Imor. Olha aqui, tá aberto. Estamos na entrada do castelo. Agora vai ver onde é que se paga, porque tem que pagar pra entrar. Não pode fumar. Aqui não pode entrar. Ele acha que essa era a dona do castelo, gente. A tigre de Forlí. Estamos aqui fora, né? Na dependência do castelo. Ali é a bilheteria. A gente vai ver como é que funciona, né? Como é que as entradas aqui. Olha. Vamos ver até onde se pode entrar dentro desse castelo. Porque a gente não sabe. Nós passamos o portão. Mas ainda vamos saber como é. Já estamos, pagamos, né? E já estamos aqui dentro do castelo. Era fechada? Eu não sabia. Temos umas partes que tem que subir, né? A gente vai lá em cima. Subir e descida. É, subir e descida. E a gente tem que levar a izinho no braço. Porque não dá pra ir com o carrinho. Onde? Deixa eu segurar. Olha, aqui tem uma descida. Olha só que parte que nós estamos. Tem uma descida aqui de... É de pedra. Tô quase caindo. Porque eu tenho que segurar ela, hein? Ai, meu Deus. Olha só, gente. As pedrinhas. Os castelos não eram tão assim, né? Tão confortáveis, não. Era só... Beleza mesmo. Olha aqui. Coleção de armas. Tem as armas aqui, sério? Ah, aqui, ó. Olha aqui, gente. As armas. Olha só. Nós estamos na sala da coleção de armas. Mas a gente vê, olha, que é tudo bem arrumado aqui dentro. Conservaram a história, mas também é tudo muito arrumado aqui. Essa é a sala das armas. Olha os canhões da época. Como era. A gente deixa aqui o carrinho de bebê. Vamos subindo. Porque tem muita escada. Olha, escada de madeira é muito boa, né? Não sei se foi reestruturada. Dá, mãe, Linsinha. Vai. Vai, mãe. Não sei se foi reestruturada isso aqui. Dá a mãozinha, mamãe. Mas... É... Muito boa a escada. Impressionante, né? Provavelmente foi reestruturada, né? Porque... É... É muito antigo esse castelo. Olha, essa é a coisa da pintura da época. É aqui. Não, nem dá. Ah, sim. É, tem pintura ainda antiga, olha. Se dá, pode entrar aqui não, tá? Essa parte é fechada. Mas tem umas pinturas ali na parede. Não sei se dá pra vocês verem. Claro, não. Acho que era os pontos de vigilância, né? Do castelo, essas partes. Onde tem aqueles vidros ali, onde ficavam os guardas, né? Vamos ver, gente, que é salinha. Agora que eu vou mostrar, tem muita escada. Mostrar aqui pra vocês essa parte. Essa salinha ali. Ah, é as... Olha só. As munição, né? As balas dos canhão. Essas pedras de ferro, hein? Olha aqui a escadinha, gente. Tudo tão lindinho. Nossa, que sala linda, gente. Olha aqui. Olha que legal. As armaduras dos soldados. Olha. Nossa. Olha as lanças ali, gente. Gente, que legal. Nossa, que legal demais. Olha só os... Os capacetes, né? Da época. Essa coisa. Olha aqui. Legal. Olha aqui. As armaduras. Olha aqui. Assim, meu amor, a gente vai daqui a pouco, tá? Tem muita coisa pra ver aqui dentro. Olha a sala, gente. Olha o pavimento, né? A gente vê que é um pavimento antigo, porém muito bonito, né? Olha aqui. Bom, nós agora estamos saindo aqui dessa sala, né? Onde tem as armaduras e aquelas armas ali. E vamos agora na segunda, na outra sala aqui. Olha aqui. Vamos subindo. É subida, descida. É muito complicado, gente. Subir isso aqui, não é? Não tô com prazer, não. Tô subindo, não vê como é que eu vou descer. Olha só a escada. Fiz em cima dessa coisa aqui, ó. Uma outra sala, olha. Ali tem, aqui tem muita coisa. Um baú. Uma bala de canhão, olha. Que enorme. Uma espada gigante. Eu acho que aquilo é granada, né, namor? É. A granada, isso aqui, né? É. Granadas. Espadas. Olha aqui quantas espadas, gente. Olha aqui quantas espadas, gente. Olha aqui quantas espadas. Eu nem sei o que que é Mas tudo são acessórios daquela época Vivela de cinto As espadas Tem espadas com os desenhos Os armamentos As coisas que eu não sei nem o que que é Coisa ali de cavalo Olha aqui os vestidos de ferro Acho que colocava por baixo da armadura Esse aqui Nossa Olha só Quanta coisa Eu acredito que as coisas Pessoais da Né, da dona do castelo Com certeza tá no castelo de Forli, né amor Porque aqui a gente não vê Coisas pessoais assim dela Pelo menos até o momento Ali, olha lá Aquele coisa de lançar As flechas É, balestra É, balestra Nossa, quanta coisa Aqui as espadas Olha quanta arma Olha aqui o bastão, né Tinha de tudo Um pouco Machado As flechas Olha tudo com a pontinha de ferro Deixa eu ver se dá pra mostrar E olha aqui E olha aqui as armas Aqui mais Coisa de lançar flecha, né E aqui as armaduras do Olha só Olha só Isso aqui é A área, né Como eu já falei Bem grande Que vai até lá Lá no fundo Do castelo a gente não viu O quarto, né É Provavelmente seria aquela torre ali Eu acho que pode ser, né Onde ficava a dona Desse castelo Não sei Ainda tem mais Aquela parte do lado de lá Que provavelmente pode ser, né Mas a gente não sabe Se pode ir daquele lado Olha Aqui tem um salão Uma área Mas o pavimento é muito bonito Olha Todo de pedrinha De tijolinho Na verdade E uma parte de pedra Tem uma parte de tijolo Tudo lindo demais O teto Todo de madeira 550 anos, né Amor É Essa aqui era uma torre de vigília A gente vê o lugar Onde ficavam os soldados Vigiando, né A rua Tem muita gente já aqui Olha só O teto todo de tijolo, né A gente vê essa madeira nova E esses ferros Dá pra perceber Que eles colocaram Pra reforçar, né A segurança aqui do teto Porque as madeiras Que a gente tá vendo aqui É tudo muito antiga E o pavimento Olha, gente O chão É até um pouquinho É complicado caminhar aqui Se a pessoa vem com salto fino Não caminha de jeito nenhum E aí tem os Ó, eles vão colocando, né As coisas aqui, ó Pra Acho que não pode passar, né Dessa faixa verde, né Amor Ou pode Não sei Fica aqui, mocinha Olha, gente Ali tem alguma saída, né Que sai aqui nessa parte, ó Tem alguma saída que sai ali E aí E aí Vinha Tem um portãozinho de ferro, olha Pra ir pra aquela outra parte de lá Que deve Com certeza é Com certeza é Onde ficava, né A dona do castelo Naquela parte ali do meio Olha, nós estamos Voltando Porque Vamos agora na torre, né Onde é a casa Da Caterina Vamos Aonde era a habitação dela Na verdade Ela habitava em Forli E mais Era uma das Resiçus Residências Castelo Olha aqui As Bola de canhão Munição do canhão, né Fala bola Aqui, ó Vem um corredorzinho E nós vamos entrando na sala Onde tem algumas cerâmicas Daquela época, né Os vasos de cerâmica Olha Era bem feio, né Os vasos ainda eram bonitos Não era bem estranho, né Diferentíssimo É Aqui Aqui um banquinho Esse é tipo um banco baú, gente Deixa eu ver Olha Tá vendo Era um baúzinho Servia pra guardar coisas Olha aqui o outro Outras cerâmicas Ali a pintura original, né Dá pra ver Que foi repintado Olha Tem uma pintura Por baixo Com desenho, né Uma surpresa pra mim É Olha quanta coisa, né De porcelana A gente percebe que realmente É coisa daquela época Porque É A gente não vê muita beleza Assim, né No design das Das É Dos objetos Os pratos Os pratos, né Será que eram os pratos? Será que os pratos? Muito lindinho A cor tá muito bonita, né Esses aqui Olha o chão É É É É o barul Pesante Não tem nada dentro Não tem nada, meu amor Ali dentro Só o peso, né Olha que lindo aqui Essa parte, né Do jardim É Nós agora Vamos entrar ali Naquela torre, né Era O palácio da Regina Onde ela Ficava Vamos primeiro em cima, né Me dá, amor A minha bolsa Que bom Pensando demais As paredes e tudo De pedra Passa 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 Máscara de ferro tem aqui, olha. Aquilo ali é uma máscara de ferro. É. Que colocava nos prisioneiros, né? Olha ali. Olha aqui. É, são as criptadas. É, que língua é essa, amor? Não é italiana não, né? Muito tarde. É, tá falando o quê? Nossa. Ah, é, a gente fazia o banheiro, gente, olha só. Olha ali a tampa, nossa, não vou nem abrir. Vai, Betinho, só na madeira. É, olha aqui. Nossa. Por que não pode? Não. Olha só. Levantava aqui, né? E fazia as necessidades. Mas não dava muita importância. Banheiro, né? Aquela época. É, aqui é outro baú. Torre de Vigia tinha muito, né? Ali em cima, olha. É um lugar de vigiar. Vigiar. Torre de Vigia é um lugar pra ficar vigiando. Agora a gente vai lá em cima. Muita subida, nossa. Puxei. Espaço sempre pra vigiar, né? O que tava acontecendo lá fora, né? Nem sou eu, né? Creio que sim. Ai, nossa. Ai, agora nós estamos na parte mais alta do castelo. Que olha aqui, essa... Hã? Pera. Olha só. Que visão legal, gente. Olha. De cima do castelo. Por favor. Não, mas nem que eu não sei o meu cara. Não, mas nem que eu não sei o meu cara. Que legal. Nós estávamos ali, ó. Agora estamos já aqui. Olha só. Tem duas banquinhas aqui. Nossa, essa janela. É. Eu não vi nada assim. Tipo aquela sala, né? De jantar, aquelas coisas que a gente... Ó, tem muita cerâmica dessa. Coisas assim que a gente... Que a gente... Via, né? A gente vê, né? Que a gente tem na mente, na verdade, sobre castelo, né? Geralmente a gente pensa em um lugar com salas muito lindas. E aqui tem castelos assim, né? Mas nem todos é assim. Tem uns castelos muito reestruturados, onde faz casamento. É muita coisa. Aqui tem tipo um poço, olha. É um poço mesmo. Que tem aqui dentro, ó. Tirava a água, não precisava nem sair de dentro do castelo. Interessante, né? Tem um poço aqui, amor. Tô esperando o Ezo, que foi buscar o carrinho de Ezinho. E... Já estão aqui fora, no Jardim do Castelo, gente. É meio complicado, né? Porque é tudo muito... Muita escada. E tem umas escadas que vocês viram aí. É bem complicado de descer ou de subir. A vida daquele povo não era muito fácil naquela época, não, né? A gente viu castelo assim, castelo são grandes. Mas dentro, os confortos daquela época não eram tão confortáveis assim, né? Bom, a nossa aventura aqui no castelo terminou. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe seu gostei, que ajuda muito aí o nosso canal também. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe. Acione o sininho das notificações. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.